Mãe, mãe, minhas notas. Que cara de maluco trevoso é esse, hein? Um em matemática, dois em ciências, zero em história, dez em five nights at freds? Até amanhã, mãe. Quê? Meio-dia, primeira noite. Mas o que que aconte... Alô? Aqui é o Carlos, contratante. Seguinte, você vai em segurança no local por cinco noites. Segurança na minha casa? É, fica de olho nas câmeras porque tem uns bicho maligno pra te pegar. Você não paga pra vigiar uns bichos que quer me matar. Fascinante. Ah, tá daqui. Oxi, mas que raposa cruz creda é essa? É o que eu digo, drogas não compensa. Que que uma galinha de tapaté tá fazendo? E esse coelho de chinopil tá fazendo com o meu querido olhando pra cá, hein? Sai daqui. Alô, Carlos, contratante, eu posso ir no banheiro? Não, até às seis da manhã, assim. Que trabalho é esse que eu não posso ir no banheiro, hein? Oxi, acabou a luz. Sente que escuretão. Que busca é essa? Se caguei, mano.